Ali pelo Cezinha, ele consegue tocar a bola mais atrás, e aí o Wesley bateu pro gol, golaço, gol, da classificação é do Vitor. Já é o autorizado, Bruno Pacheco, próxima bola, você curtindo, o detalhe, já é o bater pro gol, 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 gol Acreditou, bateu pro gol, ela tocou no Oscar Ruiz e tirou a visão em todas as condições da possibilidade de defesa do Matheus Teixeira.